Olá meus amores, hoje vim mostrar, hoje vim gravar este vídeo mostrando nas lojas que eu vou comprar para aquele meu mercadinho aqui em casa, então assim vou para a loja comprar o caldo mais sabão para revender aqui em casa, então isso pessoal, será um vídeo assim um pouco corto né, mas quis gravar né, para vocês verem, para não deixar assim ser um vídeo no meu canal né, então fique atento, visualizem sempre, não deixem de colocar like pessoal, podem tipo me aguardar, vou gravar. Gostava ver a minha banca é esta aqui, caldo não tem aí nem sabão acabou, aí está o arroz e feijão, então vou para a loja, comprar essas duas coisas para colocar aqui em casa, aqui está a cidade, a direção que eu vou para lá nas lojas, comprei essas duas coisas que eu mencionei aí pessoal, para vocês saberem, reconhecerem onde eu vou levantar essas coisas para revender, vou comprar para revender em casa, aqui está, isso aí, esta é outra direção aqui, aí está, nossa cidade aqui na Cala Porto, aqui temos aquele nosso prédio, a eletricidade, aqui temos nosso restaurante, por aqui, não está, vou por aí, é no fundo né, como vocês sabem, ai 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 aqui temos a nossa papelaria, onde estão esses caros ai 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 Por ali temos nosso prédio, temos nosso hotel aqui, oceano, aqui é muito lindo de trás este aí, nosso prédio oceano, hotel, posso dizer? É, assim eu vou por aqui, por aqui. Nosso prédio, como eu vos mostrei lá, aqui temos o nosso recheio por aqui, o recheio até lá na ponta. Estamos aqui na loja. Bom, já comprei, estou a voltar da cidade, como estava a ver esses prédios aí, estou aqui na cidade ainda. Já comprei o que eu tinha comprado, mas não mostrei as lojas, né? Tenho muito medo de me falarem porque você estava gravando sem autorização, muitas coisas. Também eu não posso gravar assim do nada nas lojas dos donos, né? Então eu vou para casa, vou vos mostrar o que eu comprei, e assim estou a descer para lá. Estou a descer para casa, e assim estou a descer para casa. Estou a descer para casa. Estou a descer para casa, e aí está o nosso prédio, está o seu prédio. este é rebusado, é moba, como está a ver, rebusado, moba, e aqui temos nosso caldo, que eu comprei aí, nosso caldo, aqui está o nosso caldo, este aqui, então vou para casa, colocar lá, para revender isto aqui, já mostrei aí, aí está, sim, vou para casa, se terminando é só de escada, deixe-se por aqui, aqui tem o nosso salão, de amor, para tocar cabelo, relaxar, pintar unhas, muita coisa, né, é isso, se eu irmos para casa, vamos fazer para chegar, depois disso, se eu chegar em casa, vou falar o empresário, que eu comprei aí, cada coisa que eu comprei, que eu falar o empresário, para vocês, para não se perguntar, como é que, comprei o quanto os medicários, então vou falar, para vocês saberem, quantos medicários que eu comprei, está cheio de, de caminhos, de quintal, passei outro, na hora de passar o mesmo caminho, ah, é chato, aquela direção, que eu tinha falado, antes, quando eu estava aí, para a loja, esta aqui, temos por perto, o FIPAG, para pagar a água, essas pessoas vieram para pagar a água, aí está, aí, aí está, quase para chegar em casa, a pessoa, andei muito, com tanto calor, adivinha, adivinha o seu, ai, agora, estamos onde estão de rua, agora, agora, acho que estou no bayro, está, quase para chegar em casa, é, nasa aqui em casa, mas eu cheguei com licença bom estou aqui para poder mostrar para os pressários esta aqui está 85 e esta fita uma fita está 55 este é o mesmo passado com este são duas fitas de uma barra de duas este aqui está 180 calo então é isso vou colocar ali por fim vou finalizar este vídeo bom este é o meu vídeo visualizando sempre antes de colocar like pessoal até o próximo vídeo tchau tchau